Vitor, já fico com você para a gente começar a falar da W Series, que teve a primeira corrida da categoria, uma categoria inteiramente feminina, um grid todo de mulheres, 18 mulheres, a primeira corrida disputada na Áustria, a segunda corrida vai ser lá também, sempre no esquema de acompanhar a Fórmula 1 como preliminar. Tivemos uma primeira corrida em que a Powell dominou completamente, a Jamie Chadwick muito provavelmente brigaria pela vitória com ela, mas, sei lá, a Jamie Chadwick foi acertada umas quatro vezes durante a corrida, a Bruna Tomazelli também foi rodada durante a prova, a gente viu uma corrida que foi interessante em termos de disputas, mas foi muito acidentada. Queria que você falasse das suas impressões iniciais do campeonato e da vitória da Powell. Olha, por um lado, eu concordo que a corrida foi bem interessante, com algumas variáveis interessantes, mas em contrapartida foi um passeio da Alice Powell, que estava claramente no nível acima. Eu acho que ela e a Chadwick são as minhas pilotas do grid, então ter a Chadwick, primeiro, já largando no meio do pelotão e, segundo, se envolvendo em acidentes, é uma coisa que deixou a Paula numa situação muito confortável na corrida. A Sarah Moore conseguiu seu primeiro pódio, então, para ela não era necessariamente uma questão de ir para cima e tentar vencer, para ela o mais importante era só confirmar o resultado, o pódio. Então, assim, eu acho que o principal para a W Series, mais do que a fazer um corridão e tal, era realmente voltar a se afirmar como uma categoria que é importante para o futuro, porque, para quem não sabe, a W Series teve a primeira temporada lá em 2019, não teve em 2020, por conta da pandemia, então teve esse longo e tenebroso inverno até que a gente teve a corrida de ontem. E aí foi uma corrida que até foi, como eu disse, interessante. A Chadwick caiu para o fim do grid, depois de um acidente, depois de ser tocada por trás, pela Kimi Linen, e aí ela consegue se recuperar, termina em sexto, a gente tem uma corrida com muitas outras passagens. Algumas braçadas ali, alguns momentos que fazem a gente lembrar que, apesar de ter pilotas competentes no grid, não é um grid necessariamente muito forte, mas ainda assim, eu acho que eu não vou ficar alfinetando a W Series no sentido de não ser o grid mais competitivo do mundo, porque eu acho que a proposta da W Series vai muito além disso, é de colocar mulheres na pista e abrir uma porta. Então, nesse sentido, foi uma corrida interessante e abriu um campeonato que eu sinto que é promissor em termos de competitividade. Música Música